O Glória Maria Salve, salve meus irmãos A graça e a paz do Senhor Jesus Esteja sobre a tua vida E sobre o teu coração Pastor João Candidate fogo aqui diretamente Do Santo Álvaro Templo dos Milagres Templo da Imperduração Trazendo a Palavra de Deus Até o teu coração Mesmo que não haja fruto da vida Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floreça Nem chova na terra Nem erva cresça Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ao mesmo atribulado Ainda louvarei o nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira me dá Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja Mesmo que na terra sobre meu irmão Louvarei a Ele na paixão da guerra Eu louvarei Seu nome enquanto eu viver E quando aqui na terra eu desaparecer Nem mesmo assim nosso louco encerra Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira me dá Mesmo que não haja Estruva sobre a terra Mesmo que não haja Orelha do corral Mesmo que na terra sobre meu irmão Louvarei a Ele Na paixão da guerra Eu louvarei Seu nome enquanto eu viver E quando aqui na terra não desaparecer Nem mesmo assim nosso louco encerra Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Ele é rei Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor, Ele é Rei, eu louvarei ao Senhor, na alegria e na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Oh glória a Deus, cante ao Senhor, exalte o Deus Todo-Poderoso. O Salmos capítulo de número 150 e o versículo de número 6 diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve a Deus. Salmo-te a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, minha oração se tornou certidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou certidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu A terra seca está aqui A terra seca sou eu Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Enxargar, enxargar Essa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Enxargar, enxargar Essa terra seca Abre o céu, Senhor E deixa a chuva descer Abre o céu, Senhor E deixa a chuva descer A terra seca está aqui A terra seca sou eu A terra seca está aqui A terra seca estou eu Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Enxargar, enxargar Essa terra seca A terra seca está aqui Eu quero deixar um abraço Todo especial Que Deus em Cristo abençoe Sua vida e sua família Em nome de Jesus Deus está aqui Deus está aqui A terra seca está aqui Para aliviar Todo o teu sofrimento É a terra seca está aqui A terra seca está aqui Cristo estará O mundo pode até Fazer você A terra seca A terra seca está aqui 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 Mas Deus te quer Sorrindo Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a tua alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É que louco da fé Do princípio ao fim De todos os momentos Ainda assim é Noites trai sofrer Noites trai sofrer Noites trai sofrer Noites trai sofrer Se a cruz pesada for Cristo estará O mundo pode até Noites trai sofrer Noites trai sofrer Noites trai sofrer Mas Jesus Mas Jesus te quer Noites trai sofrer Noites trai sofrer Jesus te ama Deus te ama E o Deus que nós servimos Noites trai sofrer Noites trai sofrer Noites trai sofrer Noites trai sofrer E não dá pra te acreditar Encoce para o Senhor sem vigor O que é que lê a palavra E lhe conta E lhe conta Encontra bastante poder Pra vencer E continuar E lhe conta E lhe conta E lhe conta Salve por trás Mas Cristo A cruz O que já venceu A sabedoria E não é prazo Eu canto E a glória de Deus Nenhuma Acomenda Mas eu tenho que ir A vamcomenda Quem é que lê aasha E a do Мне Eu tenho que ir A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Glória a Deus meus amados e queridos irmãos que Deus em Cristo abençoe a todos a lua, a todos que estão aí conosco um abraço todo especial missionária Marina do Bovic Deus abençoe, grande beijo um abraço todo especial do pastor João Canela de Fogo estamos aqui na catedral aqui aguardando aí né, pra o culto da noite estamos em jejum em preparação porque vai ser um pipoco de glória hoje aqui irmão a tampa da chaleira vai voar pode chamar mais 30 e vir pro culto viu porque a terça-feira hoje promete Deus tem coisas grandes a fazer nesse lugar então Deus em Cristo abençoe sua vida sua família em nome de Jesus e estaremos juntos às 17h30 aqui na Catedral Internacional Carruagem de Fogo vem pra Catedral porque aqui o trabalho é forte Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua família fique na santa e preciosa paz